Se deu lugar Se deu lugar Para ti Abre teu coração Que hoje vengo a buscarte amor Te levaré um lugar Donde broten as flores amor Amor E ali construiremos Nuestra casa Que la bañe o sol Se deu lugar Se deu lugar Se deu lugar Donde broten as flores Para ti Donde o rio e o monte Se amam Donde o niño que nasce É feliz Se deu lugar Se deu lugar Se deu lugar Tchau, tchau